Bluetech de volta no Shop Tour da Feliz Natal, pessoal. Feliz Natal pra você que é de Shop Tour e vem pra loja. Por que você vai vir pra loja? Porque aqui é quatro vezes sem juros pra você, um pacotão que eu vou dar de exemplo e outra. A máquina testada pelo Inmetro, com o selo do ISO 9002. E se você quiser notebook, eles também tem. Aqui é outra configuração, eles também tem. A gente vai dar só exemplo de preço pra você. No pacotão do Duron, com monitor de 15DLG, mais uma impressora colorida com resolução fotográfica. Mais. Um estabilizador. Mais. Um pacote com 80 programas. Tudo isso por quanto? Apenas R$1.799 a vista. Peraí, 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 peraí. Quanto é que é o preço? Tem que sentar, tem que sentar pra ele falar o preço. R$1.799 a vista. Em quantas vezes? Quatro vezes sem juros. Pega a cadeira ali e senta aqui. Vem cá. Vem correndo pra cá, estou esperando você. Tijuco Preto. Número 188 no Tatuapé. Telefone? 6193-0002. Dá Feliz Natal, pessoal. Feliz Natal e vem pra Bluetech. E um próspero ano novo. E um próspero ano novo. Vem correndo pra cá. Com o seu computador novo, vem correndo pra cá.